É a igreja santa, a igreja perseguida Ditaram acabar com a base da igreja Sem a igreja no fogo apoiar o céu Porque não haveria vocês pra adorar Não haveria que chamar o efeito do lugar Mas o plano não tem preço E quando o salão é da última irmã Não haveria que chamar o efeito do lugar Lomando o palco se a despedição E quando o salão está deixando essa missão Assumindo a missão O plano do Senhor é que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça, não deixou-me a trabalhar A base é muito forte e nada pode avalar A igreja vem, a igreja vem, a igreja vem A igreja vem, a igreja vem Com aquele que brilha mais caro do sol A igreja vem, a igreja vem e a irmão A igreja vem, a igreja vem A igreja vem, a igreja vem 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 A igreja vem